Tu me conheces por inteiro E eu me derramo aos teus pés Me faz viver em segurança Me faz sonhar em meio à escuridão Um tesouro eu encontrei, meu rei Jesus, Tu és o brilho dos meus olhos A esperança que alegra o meu ser Eu Te darei minha vida, minha companhia Pois eu sei, o Teu amor incomparável é A Tua presença me alcançou A Tua palavra me transformou E descobri a minha fé Muitos pensam que eu perdi a minha vida Mas eu a encontrei em Ti Jesus, Tu és o brilho dos meus olhos A esperança que alegra o meu ser Eu Te darei minha vida, minha companhia Pois eu sei, o Teu amor incomparável é Jesus, Tu és o brilho dos meus olhos A esperança que alegra o meu ser Eu Te darei minha vida, minha companhia Pois eu sei, o Teu amor incomparável é Pois eu sei, o Teu amor incomparável é Jesus, Tu és o brilho dos meus olhos A esperança que alegra o meu ser Eu Te darei minha vida, minha companhia Pois eu sei, o Teu amor incomparável é Jesus, Tu és o brilho dos meus olhos A esperança que alegra o meu ser Eu Te darei minha vida, minha companhia Pois eu sei, o Teu amor incomparável é 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 Pois eu sei, o Teu amor incomparável é